Olha só, o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Luiz, esteve ontem à noite na Praça Ramstebit para averiguar essa situação e as abelhas migraram para outro local. Eu estou aqui na Praça Ramstebit fazendo uma vistoria aqui sobre a questão das abelhas nessa noite de quarta-feira. Não encontrei mais o enxame aqui. Andei aqui por todo o local, tirei aqui a área de restrição. Então, provavelmente elas migraram para um outro lugar. Então, todos devem estar atentos. Se você perceber, isso daí não se aproxime e chame o corpo de bombeiros para ver quais são as procedências que devem ser tomadas.